Foi aqui na Câmara de Vereadores que ocorreu a aprovação da lei municipal que institui o mês Novembro Dourado em Blumenau. O projeto foi de autoria do vereador Adriano Pereira. A partir da sanção da lei, que segue a mesma linha de uma lei nacional, algumas atividades para lembrar a importância do diagnóstico precoce ocorreram na cidade. O Novembro Dourado foi instituído já em 2008, nacionalmente. Em Blumenau é o primeiro ano dessa ação, para conscientizar a prevenção. O câncer infantil não existe prevenção, mas ele existe o diagnóstico precoce. Então a nossa intenção é conscientizar os pais e familiares para o diagnóstico precoce. Para os profissionais da Ocupediatria, o Novembro Dourado faz lembrar que a doença existe. E a partir daí, mais possibilidades de cura. Apesar de ela ser uma doença triste e rara, mas ela existe e a gente tem que lembrar dela. E a gente lembrando, os pais vão pensar, os médicos vão pensar e as pessoas vão fazer o diagnóstico mais precoce. Então a gente vai curar a criança mais facilmente. E por isso que a gente quer fazer essa ação e lembrar para todas as pessoas que é muito raro, mas que pode ter um câncer em criança. Nos eventos realizados nos setores de atendimento às crianças em tratamento, tanto na Policlínica quanto no Hospital Santo Antônio, exemplos de superação e força de vontade para vencer a doença vêm de todos os lados. Yuri amputou a perna devido à doença e se transformou num exemplo de superação. Para ele, o novembro dourado também deve chamar a atenção das pessoas. Para a não discriminação, para ele o apoio das pessoas é fundamental. Olha, na hora que eu fiquei sabendo disso foi difícil, mas conforme foram pessoas falando ah, não, tu vai conseguir, tu vai superar isso aí fácil, tua vida vai ser normal depois. As pessoas falando isso, cada vez eu pensava, então não tem o que eu ficar preocupado, tem que primeiro ver como é que vai ser, né, porque depois pensar se vai dar certo ou não. Mas eu vi que é muito fácil isso aí, sempre, depois que tu, depois que tirei eu vi que não muda muita coisa. Claro, ah, tirou uma perna, sim, mas as pessoas ajudaram eu a, ali não me, assim, como é que eu posso dizer, não me trataram diferente. O novembro dourado serve também para divulgar o trabalho de entidades que acolhem crianças e suas famílias para o enfrentamento da doença. É o que a Casa de Apoio faz, né, que é dar suporte ao tratamento, seja tanto tratamento como remédios, fisioterapia, órtese, próteses, exames, mas principalmente no que atinge a toda a família, né, que é o suporte emocional. Então a gente tem psicólogos na casa, que vêm ao hospital, que ficam na casa para dar suporte para a criança, para o pai, para a mãe, para a avó, para o irmão, para que todo mundo que esteja perto saiba como lidar com isso. Dona Marilza, que é mãe de um paciente de câncer, foi quem sugeriu a criação da lei em Blumenau ao vereador Adriano Pereira. Ela falou sobre a importância de aumentar as ações para se divulgar o diagnóstico precoce. Eu espero que o ano que vem seja mais divulgado nas escolas, nos CIs, nos ambulatórios e nos SF, para que a Secretaria de Saúde, junto com a Casa de Apoio, com os hospitais de referência, que possam divulgar isso para a comunidade, para a sociedade. Porque às vezes o pai fica ali levando o seu filho no pediatra, tratando a dor de crescimento, e na verdade muitas vezes não é uma dor de crescimento, já é um diagnóstico de um câncer. Só que o profissional às vezes também não está tão preparado para dar esse diagnóstico. O vereador Adriano Pereira, do PT, procurou acompanhar as atividades voltadas ao novembro dourado e falou que espera o crescimento das divulgações nos próximos anos. É o primeiro ano que a lei está instituída, então as atividades ainda não... Eu acredito que possam ser ainda mais ampliadas, divulgadas. Acredito que nos próximos anos, no próximo ano, ainda vai ser maior a abrangência e a divulgação dessa lei. E através do novembro dourado vamos ter um alcance ainda maior com relação a essa conscientização.